No Brasil, o cumprimento do serviço militar é uma obrigação para os jovens de 18 anos. Aos 17, todos devem se apresentar para o processo de seleção. Os escolhidos passam por pelo menos um ano de instrução na unidade mais próxima. No último sábado, 100 desses jovens ingressaram oficialmente no tiro de guerra de Vadinha. Sábado pela manhã, uma cerimônia cívico-militar marcou a abertura em 2024 do período de instrução no Exército para 100 novos atiradores do TG de Varginha. Sob o olhar atento de pais e autoridades, a nova turma recebeu farda e a insígnia de atirador. O serviço militar obrigatório, quando nós não tínhamos essa unidade do tiro de guerra, fazia com que os nossos jovens tivessem que procurar outros destacamentos, principalmente a ESA, que era o mais próximo. Com a instalação dessa unidade do tiro de guerra em Varginha, isso trouxe para o nosso jovem, para o nosso adolescente, as condições de prestar o serviço militar aqui na nossa cidade. Dando mais conforto para eles, mais segurança e que eles continuassem realmente junto das suas famílias, junto dos seus lares. Portanto, isso é importante demais ter uma unidade dessa. E claro, os jovens que passam pelo serviço militar, com certeza daqui tiram realmente conhecimentos de hierarquia, de disciplina e tudo mais. Então a gente entende de suma importância que essa unidade aqui em Varginha esteja, tanto que a Prefeitura é uma grande parceira do tiro de guerra. Mais uma vez o tiro de guerra se alegra em abrir suas portas para efetivar a matrícula da turma de 2024. Os atiradores estão matriculados desde o dia primeiro, mas hoje é o dia da gente celebrar essa data importante de mais uma turma aqui no tiro de guerra de Varginha. É uma alegria porque a gente costuma falar, por aqui já passaram aproximadamente 6.500 varginhenses. O tiro de guerra aqui é de longa data, então a gente se alegra quando no começo do ano a gente incorpora mais uma turma. O serviço militar obrigatório consiste em atividades específicas desempenhadas pelas Forças Armadas Brasileiras e a período que o jovem, ao completar 18 anos de idade, se dedica ao aprendizado da defesa da soberania nacional e a instrução tem a duração média de 12 meses. Eu encontro muitas vezes com jovens, inclusive gente da minha família mesmo, que hoje tem saudade do tempo em que passou por aqui. Então a gente fica muito feliz pelo serviço que já foi prestado ao longo desses 50 anos a todos os jovens que por aqui passaram. E claro, dizer que continuamos com essa parceria para realmente trazer para o nosso jovem, além da comunidade, os exemplos aqui da disciplina, da hierarquia, que contribui significativamente para a formação de todo cidadão. O ex-atirador Geraldo Ferreira, pertencente à primeira turma do ano de 1975 do TG de Varginha, foi convidado a astear o pavilhão nacional durante a cerimônia cívico-militar. A recepção aos novos atiradores marca também parte das comemorações dos 50 anos de atividades do tiro de guerra na cidade. Emocionante, é uma recordação aqui muito gostosa, estou relembrando os tempos de atirador aqui, quando chegava aqui de madrugada, muito gostoso. E receber essa homenagem também aqui, recebendo o convite, isso é importante? Com certeza, muito importante, me sinto muito gratificado. E agora recebi o convite para que eu faça o assinamento da bandeira, então estou me sentindo muito importante. O tiro de guerra fez diferença na sua vida? Muito, muito. O tiro de guerra nos ensinou e ensina até hoje o que é uma hierarquia, né? E quem tinha as aulas teóricas aqui, com certeza aprenderam muito. Uma coisa muito importante para a juventude. Valores importantes para a vida, né? Importantíssimos para o resto da vida. Essa turma de 2024 vai ficar marcada como a turma que vai comemorar o jubileu de ouro aqui do tiro de guerra, né? Como é de conhecimento de alguns, a primeira turma aqui do tiro de guerra foi em 1974, né? Inclusive hoje a gente tem a satisfação de receber um atirador aqui de 1970, um ex-atirador, né? De 1975. E no decorrer do ano aqui, ainda no primeiro semestre, nós vamos fazer uma festividade, né? Em alusão a essa data, né? Do dia 26 de março, data em que o tiro de guerra completa 50 anos. A todos os jovens que iniciaram a instrução no tiro de guerra de Varginha, desejamos um ano de muito aprendizado e de grandes descobertas no serviço militar.